Ele tinha visto, trouxe saída da aula de Cavalabins Primeiro dia, os caras que teve água descobriram que era líder da juventude psionista do Címbico Federal Eu vou pegar ele não, pega a coisa Tira a foto, tira a foto Meu celular, meu celular, meu celular Eu vou pegar o meu celular, meu celular Eu vou pegar ele não, 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 meu celular Eu vou querer com um monte de força, né? Eu vou pegar ele não, meu celular Eu vou pegar ele não, meu celular